Música Natan pelo meio com Edinho Ele domina e faz o passeboa a bola Limpou, bateu, Luan Gol Faz o L, mas faz o L pro Luan Brito Limpou, bateu de longe Que frieza e que categoria Pode fazer o L aí que o Flu tá classificado Luan Brito Música De novo o Johnny chegando lá pela direita O toque rasteu Gol Luan Brito é o cara Chegou ali, só empurrou pra dentro De canhota, no talento Na técnica, na categoria Música Sim, rapaz Gol É do Luminense Luan Luan Brito De novo Música Música Capão Monteiro ao lado dele Abner prefiu trazer pra dentro Ele bate pro gol Abner A bola sobrou Gol Faz o L Luan Brito Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.